Não! Uh! 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 Estamos no jogo da massinha Somos homens massinhas O jogo se chama? Human Fall Flat Human Fall Flat E temos que fazer trabalhos em equipe Será que vamos conseguir? Eu não sei Falando disso O primeiro trabalho que eu tenho que fazer Marcos é aprender a andar Pera ai Dois coisas Isso daqui serve pra pegar Vai aparecer um vídeo de tutorial Tô segurando Ok Ah, temos que decifrar quebra-cabeça Ok, solta agora, acabou É, mas se eu peguei isso daqui é pra decifrar um quebra-cabeça? É, então solta, era um vídeo Deixa eu colocar ele ali na porta, ver se eu consigo decifrar um quebra-cabeça Ah não, a porta já tá aberta, Marcos É, mas solta o controle Eu quero levar ele comigo, eu gostei desse bloco, posso levar? Vou levar Segura, solta meu bloco Ok, vamos Ai, meu braço, pera, entortou meu braço Falando disso, ó Espera, Marcos, meu braço Gente, a gente tá usando o mesmo, é... o mesmo skin Mesma roupa? É, mas tipo, a diferença é se o pé do pai tá branco, é o pai Se o meu tá só preto, é o meu Ah, é verdade, a diferença dos nossos personagens é que o... Essa faixa branca no meu pé, ó, é que sou eu E o topo do meu boné, o topo do meu boné é... É preto e o meu é amarelo, né, Marcos? Uhum Depois você podia trocar a roupa pra amarelo, né Ok, vamos Pra gente ficar diferente Apertem todos os botões que vem, ok Qual é o outro controle? Deixa eu ver Até agora eu não vi nenhum enigma aqui Vou segurar o controle Tem um vídeo De novo Controle as mãos Deve estar para mostrar a diferença, você deve olhar pra elas Se você não pegar algo ou puxar um botão, não se culpem suas mãos, culpem sua cabeça Ok Você pode ter que olhar pra pegar algo que está alto Ahn... E você vai ter que olhar pro objeto pra poder pegar ele Ah, falando disso, pra mexer suas mãos é esta aqui, olha Esquerda e direita É Deixa eu ver Direita, eu uso a mão direita E esquerda, eu uso a mão esquerda Começou a ouvir De novo Solta, solta, a gente já sabe Ah, é porque eu peguei Tá bom, tá bom, tá bom Soltei É assim, olha O vídeo começa quando eu pego algum objeto Aham Ah, cada fase é um enigma diferente? Dá pra pegar essa luz? Gostei Vamos ver o que temos que fazer aqui Deixa eu pegar essa luz primeiro Peguei Deixa eu ver se daqui dá pra pegar Dá pra pegar esse lixo, tem uma porta Isso aqui é pesado Olha, papai, eu descobri uma porta Ah, dá pra gente subir, ó Aqui, ó Dá pra passar aí? É aqui, vem Boa Ah, tem que mexer os trens Mexe no outro trem Vai, puxa Junto a gente consegue, ó Pronto, agora puxa Boa, próximo Hoje tem que puxar lá pra ponta Nossa, eu não sabia que assim é forte assim Os dois juntos, né? Pronto, vamos, vamos, vamos Abri a porta Yes Eita, agora de novo? Agora, agora tem que fazer assim, olha Tem que jogar esse no abismo Empurrar o trem no abismo? Esse também, deixa eu ver Não, esse não Porque a gente vai ter que subir, eu acho Pera Agora Não, não, solta Olha, deixa eu te mostrar Olha, tem que olhar pra quina E pega a quina Aí depois tu olha pra baixo Ah, tá E solta Olha pra cima Mexe na quina Aí, segurei Aí Aí Nossa, muito difícil Pronto, agora esse é meio difícil Mas é assim como faz, olha Deixa que eu faço pra você É basicamente Mexer na parede E anda pra esquerda Ahn Assim? É tipo assim Pronto E agora aqui deve ser apertar o botão Vamos Yes Estão chegando no final ou não? Estão Ok E tem nível de dificuldade, Marcos? Esse é nível fácil, médio, difícil É, cada vez fica mais difícil Entendi Agora o que a gente precisa fazer É mexer o trem Fazer a mesma dica Tipo, agora Agora tem que andar pra direita Andar pra direita Pra cá? Não, pra direita é pra lá Um pouquinho mais Aí Não, tu vai cair Não, deixa eu pegar você Deixa eu pegar Me ajuda Pera, eu vou voltar Aí, peguei Não, mais pra cima Isso Agora usa o truque Que eu te ensinei E Subi Yes Não, não, não Usa o truque Usa o truque Vou usar Vou usar Yes Yes Não Não Eu tô mole Agora vai aqui Pula aqui Pula Yes Consegui Agora tem que fazer um pouquinho de parkour Deixa eu passar Aonde? Win Agora eu vou me aqui Clica esse botão Boa Marcos Chegamos? Vamos Chegamos no mesmo lugar Chegamos no final Chegamos no mesmo lugar Então vamos ir no lobby Vamos no lobby Agora vamos no próximo nível Próximo nível Próximo nível Ah, entendi Ah, tem um botão no chão aqui Tá vendo aqui? Ah, a gente precisa de uma caixa Ah, colocar em cima Entendi Boa Primeiro enigma Outra caixa Agora é a mão Controle de mão Olha pra cima Essa deixa comigo Marcos Tá fácil Não pega Nossa Pega Aí, deu certo Go É, rápido porque eu acho que tá equilibrando Será que ela fecha? Vamos Agora Clica no elevador Clica no elevador No botão de elevador Esse? É, clica Pra gente ir aqui, olha Vamos no elevador Ok Clica de novo? Não, entra no elevador Vai Ah, tem que colocar nesse botão Entendi Já vou descer aqui Bye, bye Ei, espera Não Aqui tá faltando uma caixa Não Eu tô preso Ai Espera, espera Mas por que a caixa caiu? Eu equilibrei Tipo, ruim Foi ruim Enquanto isso, deixa eu ver aqui o que tem que fazer Eita Tem que trazer essa caixa Aqui pra cima Entendi Eu vou adiantando aqui o trabalho, Marcos Cheguei Eu acho que é trazer essa caixa pra cá, né Aqui pro elevador Não, é assim Ah, tem que trazer o elevador lá de cima primeiro Desce ele Isso Agora a gente coloca a caixa aqui em cima Levanta As duas mãos Nossa, pera aí Meu braço prendeu, Marcos As duas mãos Tem que pegar com as duas mãos Ok, duas mãos Pega Pula Aí, deu certo Go Gostei desse enigma, hein Tá começando a querer ficar mais difícil agora É a primeira vez, galera Que eu tô jogando Human Fall Flat Agora vem aqui Se vocês quiserem que a gente faça uma série Escreve nos canais Não, escreve nos comentários agora Agora entra aqui Pra eu ficar sabendo Pulo Pula Agora anda pra direita Mas eu vou cair, não Não, mas tipo Mexa no nosso pedido É, assim Eu tenho que ir mais pra lá, Marcos Eu vou cair aqui Aí tá bom, aí tá bom Aí deu certo Cuidado pra ela não cair Ui Boa, Marcos E agora vai abrir o quê? Ah, lá atrás Deixa ela bem colocada aí Senão ela vai escorregar, hein Aí, boa Vamos? Agora vamos no elevador É o fim já? Chegamos? Chegamos Essa foi fácil Vou escalar no elevador Let's bora Espera Um abraço, Marcos Um abraço Dá um abraço, Marcos Dá um abraço Não Quase que tu caiu Eu queria ganhar pelo seu boneco Não Me espera, Marcos Não vai, Marcos Me espera, Marcos Ui Let's go É, a gente Vamos pro lobby Próximo nível Esse é o meu preferido Próximo nível Montanha Eita Já tô vendo que a gente vai ter que escalar tudo aquilo, Marcos É Ui Escala Isso é o enigma de escalar Ali tem uma escada Certeza que é por aí? É Ok, por aqui O controle Por aqui Por aqui Controle Controle Ah, escalou Ah, ele já sabe Esse vídeo Foi preparado Para todo mundo Que não se sente Passem E está pronto Para fazer algo A sua situação Climbing É o suficiente Como fazer yoga A maior diferença É que yoga Leve você onde você começou Até se feito Properamente Vamos Falou Para escalar É como fazer yoga Levanta Ah, é aquele que você me ensinou Entendi Tem que ir lá pra cima Então, né Pelo que eu entendi Vamos Vamos Cala 3, 2, 1 E Go Nossa Não, escala Não, escala ali Nessa pontinha Escala naquela pontinha Solta e escala Não Solta, solta, solta Solta Agora escala Nessa pontinha Agora, seguro Seguro E escalo Seguro Seguro E escalo Yeah Não Não, dois no mesmo tempo Seguro Seguro E escalo Pronto Go Ah, não É por aqui Pode ir aí Mas aí tem que pular E segurar Isso Tem que fazer isso Oi Não Não Solta o da esquerda Solta da esquerda Uh Escala agora Agora por aqui Não, pera Pulo E Não Agora Yeah Não Não Como você conseguiu É só escalar Isso é porque Tu tá muito perto da parede Primeiro Você faz isso Olha lá Fora da parede Fora da parede Assim? Agora sim Ah, tá Não, mas tem que pular Mas tem que pular Mas tem que pular Ah, pulando Ah, pulando? É Deixa eu ver Assim E pulo Ahn Nossa, desci Pronto Não, eu esqueci de pular de novo Mão pra cima Corre Pula Yes Mão pra cima Não Mão pra cima Corre Pula Yes Agora isso é tipo um obstáculo Plataforma Consegui Nossa, já caiu O Marcos já caiu batendo a cara na parede ali Seguro Corro E pulo Yes Ai, Marcos Quase Não Vamos um a um Um a um Vai Vai, vai, vai Ah, agora Nossa, é muito perto 3, 2, 1 E já Yes Acho que eu consegui Nossa, é tudo É pular agora? É, escalar Yes Consegui Yes E Ufa Aqui tá mais fácil E agora Você vai empurrar isso? É Vai, eu vou empurrar Até aqui, olha É, vai, vai, vai Puxa, vai Aí tá bom Aí tá bom Tá bom Tá bom Go Ah Nossa, pra onde agora? Aqui, ó Me segue Não Peraí, ó Ah Até aqui Onde eu vou aqui? Ah, é aqui, ó Me segue Achei que tinha que pular no abismo agora É aqui, olha Aqui Ai, meu Deus Escalando o negócio Aqui E aqui? Agora escala aí É E agora? Agora tem que pular aqui, ó Isso aí Deu certo Segue eu Nossa Nossa Você tem certeza? Aham Mão pra cima? É Só pra ter certeza Nossa Ele foi Ah Mas não precisou Isso aqui é um buraco? Não, não é Isso é Uh Tu me pegou Uh Eu achei que ia cair, Marcos Desculpa Isso não precisa Nossa Quase de novo Agora a gente precisa equilibrar isso pra subir Esse foi o mais difícil até agora, hein Agora a gente precisa fazer assim, ó É, vem Que barulho é esse? É a madeira É o vento ou a madeira? Agora vai aqui Ui Agora vai rápido Vai Mão pra cima? Ah, eu tava achando que eu era você, Marcos Eu tava olhando pro lado Pronto Meu boneco caiu Consegui, agora eu tenho que escalar Ó, levanto Uh Agora tem que puxar isso aqui Puxar e empurrar, né? Empurrar Puxa em inglês Pronto Agora a gente vai fazer assim, ó Agora vai de volta E agora o que eu faço? Volto Agora vamos escalar aqui Tem que ser rápido? É, tem que ser Mas já que você tá do... Ah Mas a gente precisa fazer uma pessoa de cada Porque você é muito pesado Nós dois Tu te ajudou Para de me seguir Ah, para Tu tá segurando meu pé Você não cai, Marcos Eu já caí Agora fica aqui Vai, vai, vai Fica onde que eu estou Eu espero Ah, é verdade Eita, velho Na minha vez ninguém vai ter Não vou ter ninguém pra ficar aqui Agora é só Pronto Agora Agora equilibra Agora socorreu Mas não tem ninguém pra segurar a pedra pra mim? Não Você vai dar tempo Vai Consegui Ufa Mão pra cima Levo E puxa Ui Quase que eu caio Agora tem que pular aqui Agora é só subir a escada Chegamos no final? Chegamos Let's go Até agora Eu acho que foi o mais difícil Pra mim foi o mais fácil Ah O mais fácil Agora é um quarto O mais fácil foi o primeiro, né, Marcos? Sabe o que eu vou fazer? Olha isso Olha isso, pera Dá pra pegar a TV Eita, quebrei a mesa Deixa eu pegar essa caixa de som, então Tchau Nossa Mas ele aparece de volta Se cair no abeno Olha isso Satisfatório Olha, olha Oh Próximo nível Vamos Vamos Tá bem aqui, ó Ah, tem que descer aqui? Ok Ui Bye, bye Aí a gente provavelmente vai no mesmo lugar Não, vamos pro lado Vamos pro lado De acessar a loja.brancoala.com Para ver todos os itens que chegaram Lá você encontra camiseta brancoala Camiseta amarela, camiseta azul Camisetas pretas Com entregas para todo o Brasil Além disso tem Meia brancoala, moletom brancoala, pijama brancoala Mochilas brancoala, livros brancoala E tudo brancoala Tem esse headset gamer brancoala oficial também na nossa loja Mouse brancoala Teclado gamer Mouse pad E obviamente O boné oficial Que a gente está usando Versão azul E versão preta Confere lá, ok? O link da nossa loja está aqui na descrição O próximo nível é esse Qual que a gente vai jogar agora? Demolição? É Então bora Iniciar Põe Agora a gente precisa quebrar Não, eu acho que é mais satisfatório quebrar o vidro Colchão? Tem que usar o colchão para quebrar o vidro? Boa Ah, aqui é fácil É só pegar esse Não, não, não Não quebra Vou quebrar Vou quebrar Pronto Boom Ah, a gente tem que subir aqui? É, a gente precisa De nenhuma maneira Deixa eu ir por aqui Agora Agora eu põe a mão para cima Não, não, não É aqui É aqui Ah, é para lá? Agora a gente precisa fazer um parkour Tipo assim Olha Ok Ui, 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 ui Nossa Por que tu foi? Eu caí no abismo Voltei tudo? Não, estou aqui Ah, voltei aqui Ok Agora faz um parkour Eu ganhei um emblema Falou que eu sou um turista Pelo corredor Nossa, muito tarzão Agora se a gente precisa ir aqui O que tem que fazer aí dentro? Agora, não Fica aí, fica aí Fica aí, fica aí Fica aí Me ajuda, Marcos Fica Para de segurar eu Eu fico embaixo? Não, não Está tudo bem Olha o que eu vou fazer Eu vou quebrar a parede Olha Ah Boom Não quebrou Tem que fazer assim Ah, tem que balançar mais Acho que tem que ir para a esquerda e direita Não? Eu acho que agora Ah, amassou lá É, amassou um pouquinho Tenta de novo Faz assim, olha Joga para a esquerda E depois para a direita Ah, eu segui Um pouquinho Joga para a esquerda E depois para a direita Não, tem que abrir Vira tudo para a esquerda Balança Quero dizer Tudo, tudo, tudo Para a esquerda E aí vem com tudo Aí, agora E volta Mais Vai mais forte Vai muito para a esquerda agora Agora vai dar certo Agora, agora Direita, direita Agora Agora é só pular daqui, olha Ui Está de brincadeira Eu consigo isso Não Se você tem velocidade Agora vai vir aqui Espera aqui não Aqui Agora a gente precisa fazer assim Olha, tirei isso Tira? Tira Eu preciso de ajuda Aí pronto Agora é só ir assim Olha Agora vai aqui Aí Ah, meu cabelo Marcos Aí vai aqui Agora vai ter que baixar isso Ah, vai levantar a ponte Ai, quebrei Agora vamos quebrar esse vidro Raiá Boa Marcos Pronto, agora a gente precisa Apagar a caixa Ah, para colocar aqui dentro Tem um botão Cadê a caixa? Aqui Ah, não precisa dos dois, né? E vai fazer o que agora a caixa? Abriu a porta? Ah, abriu Aí Não, não, não Espera Abriu ali, ó É, mas tipo Eu preciso colocar a caixa Ah, que tem vidro Posso entrar? Pode Go Uh, enigma novo Já entendi que tem que puxar isso É Vou puxar aqui, tá? Aí depois vai abrir a porta, né? Viu? Cadê? Vamos puxar isso Puxa tudo isso Vai cair na minha cabeça isso Não, não Essa é da hora Espera aí Me ajuda Aí Pronto, agora E agora? Agora A gente Pega Isso Olha Pega um disso Isso é pesado, não? Não É pesadinho, ó Não consegue levantar muito O que eu faço com isso? Agora a gente faz isso, olha Que inteligente eu sou, olha Ah Gostei, Marcos Pronto, agora vamos lá Você tá muito pró Agora controla pra mim Controla o que é isso? Peraí, na verdade eu que controlo O que eu faço com isso? Agora A gente faz assim, ó Ah, levar pra lá Pegar a caixa e trazer, né? Vai, vai, vai Vai, controla Vai, eu controlo Eu controlo Eu entendi aqui o enigma Levo pra lá Ai, mas eu caí Tá tudo bem Agora pode soltar Pode soltar Pode soltar É, eu preciso voltar Fui Soltei Quase que eu quebrei o aparelho Agora vai um pouquinho pra direita Pra, pra Quer dizer Esquerda Pega aqui Pega aqui Um pouquinho pra esquerda Só um pouquinho Posso ir? Pode Go Já Fui Fui Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ai, meu Deus Eu tô vivo Eu tô vivo Pera, pera Bora, vai Pera, vai te salvar Pega a caixa Pega a caixa Espera, espera Pega a caixa Espera Pegou? Pera, peguei Pera que ela vai cair ainda Vai mandando Ela ainda tá Me ajuda Pera que eu vou te ajudar Calma Não, vai pra direita Faz a máquina ir pra direita Pera, pera, pera Tá bom Aí? Tá bom aí Ok, espera Fica aí Não se mexe Não se mexe Não se mexe Não se mexe Vai pra direita Vai pra direita Confia em mim que é o mesmo que nada Pera Pega isso Coloca pra direita Eu desamassei você Agora eu vou aqui Pera que eu vou te salvar Marcos Yes Yes Consegui Let's go Agora gente Precisa ser tipo Ir aqui Salvei sua vida Aqui ó Vai, vai, vai Tipo você é o torzão Agora vai aqui Não Onde eu vou voltar? Aqui Ai, voltei aqui Vai agora, agora, agora Vai, aproveita que tá balançando Pera, balança pra cá Balança pra lá Balança pra cá E balança pra lá Yes Uh Uh Let's go Chegamos no final? Não Ainda Tem mais enigma É, agora eu tenho que escalar aqui Aqui Eu tô pra dar escalada já, hein Aqui talvez É aqui Que isso aqui pendurado, Marcos? Que que eu faço com isso? Não, não Pera Vamos ir aqui Vamos abrir isso Vamos abrir isso Ah, tirar Que que tá lá, né? Pula Nossa Ah, caiu Eu vou tentar ir pra lá Fazer o que você fez Não, não Vai ali Vai ali, vai ali Na direita Tenta isso Tenta isso É Ah, aqui ó Vi, eu vi, eu vi Uh 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 O que que eu faço aqui? Tem uma bola Ah, uma porta Entra Ok, entendi Aí pegamos esta cá A porta tá fechada Não, fica aqui Não, fica aqui A porta tá fechada Deixa que eu faço a mágica Que mágica? Ah, era só abrir A mágica é incrível Agora a gente precisa Vai, segura a porta Nossa Que saco Fui segurar a porta Quebrei o vidro Quer ajuda? Não, pede Ah Quer ajuda ou não? Ah, não, obrigado Vamos, levar os dois Vai Muito pesada Não, você tá falando Que eu preciso ir Tarzan Segurando a caixa Eu seguro, eu seguro Vai Não, não, não Eu tô segurando já Vamos? Vai, vai, vai Vamos, segura também Mas você também Põe uma mão na caixa E outra na bola de ferro Vai Do outro lado Eu já tô segurando as duas Segura você também Já? Três, dois, um Vamos, Tarzan Vai, Tarzan Vai Vai, Tarzan Puxa, puxa Puxa, puxa Não solta, Marcos, a caixa Vai, empurra, Marcos Vai, que eu já tô pendurado Puxa Você não consegue empurrar? Faz assim Pera aí Não, não dá Pera Ah Ah, tinha uma ideia Vou ficar preso Que tal assim? E pro lado? Não, solta a caixa Solta? Solta Que tal eu fazer assim, olha Não, mas agora eu vou fazer Uh, 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 uh Uh, 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 uh Uh, 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 uh O que que eu faço com essa bola? Ai, meu Deus Solta a bola Solta Tchau Meu Deus Meu Deus Meu Deus Uh, 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 uh Que que é isso? Que manobra foi? Meu Deus Meu Deus Eu tô preso na bola, Marcos Que que eu faço? Escala Escala, escala Pera, eu vou sair aqui Ufa Ah, entendi É pra baixar a bola Pra levantar esse negócio Eu não consigo sucalar Não Escala na bola Deixa eu ver Certeza Não Ah, tinha uma ideia Que tal eu fazer um checkpoint aqui Aí depois A gente Não, eu vou cair de novo Salvando Pronto Aí agora Agora você vai vir até eu Porque a gente fez o checkpoint Certeza Olha, viu Ah, boa O que que a gente faz agora? Eu acho que eu já entendi isso Eu vou ir aqui Por aqui Não Pá Você tá me segurando Ai Agora eu acho que a gente Ah, a gente precisa de uma caixa Sobe aqui Tá falando que a gente precisa de uma caixa Ah Ah, meu amigo Vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui Vem aqui Mão pra cima Controla esse negócio, ok? Hã? Controla esse negócio, ok? Ok Pra esquerda ou direita? É Aonde que eu falar? Vai Pra onde? Esquerda Esquerda? Aham Esquerda é aqui Ah, não Direita, direita 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 Ah Para É aí ou não? Sim Para Vai, vai, vai Eu preciso Ah, você tem que pular ali, é verdade Pula e pula Boa E agora lá pra cima Eu sou a Tarzan Já Não 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 Vai, Marcos Eu sou a Tarzan Eu sou a Tarzan Yes A caixa ali Boa demais Yes Pegamos a caixa Vixe, agora tem que voltar Vixe, como? Não, você controla Controla Pera, eu pego isso E Peraí, por que eu não pensei disso? Não, por que eu não pensei? Não Não precisa, não precisa Sabe por quê? Hã? Aí, ó Não, eu encontrei um lugar de obstáculos Pegou Ah, isso aqui Mas dá pra levar a caixa ali? Não, pera Deixa que eu seguro Deixa que eu seguro Vamos Não, deixa que eu seguro Vai, vai, vai Vai, vai, vai Hã? Nossa, mas é muito difícil carregar a caixa até ali Hã? Yes Consegui Boa E agora? Conseguimos Agora eu vou me aqui Let's go Vou me aqui Ah Mais um enigma Vamos colocar aqui Um negócio Aqui, ó Coloca aí em cima disso Peraí, deixa eu te ajudar Vai Você tá fazendo tudo sozinho, Marcos Vamos, vai, me ajuda Vai Me ajuda Me ajuda Ah Ah, me amassou aqui Peraí Agora, vai Aí, agora, agora Aí, aí, tá bom Aí, foi Agora levanta Agora controla, controla isso, controla Aí, eu vou levantar Aí, tá bom Mais? Não, aí, tá bom E agora, eu subo também, não? Ou eu te espero? Eu me espero Eu te espero? O que tem aqui embaixo? Nada Agora eu vou É pra eu O que você vai fazer? É pra eu puxar isso Levantar Você tem que fazer o que aí? Uma ponte? Puxa Pra trás Não, pra trás Pra trás O ideal era eu estar em cima pra te ajudar, né Marcos? Tem como? Não Ah, tem sim Peraí, se eu ir fazer assim? Eu tive uma ideia, ó A ideia que eu tive, ó É escalar isso daqui com a mão pra cima Não Não alcancei ainda Mas eu vou conseguir Peraí, e se eu fazer isso? Olha E se eu fazer isso? Pera, pera, pera Eu desci, eu desci Eita Marcos, caiu Pera Peraí Deixa eu pegar isso Abaixa Abaixa, abaixa Abaixa, abaixa Abaixa Vira sua cabeça pra baixo Aí, vem agora Agora dá Eita Não, tem que ser pelo meio Tem que quebrar isso Ah, quebrou o vidro? Eu queria ajuda Vai Vai Peraí Vai, já É, e solta Tem que pular Não, pera Você tem que segurar as duas mãos na quina Pera Tipo assim Vira ele de lado, então Acho que é melhor virar de lado Vira de lado Aí Agora 3, 2, 1, e Pula e solta Pula e solta Não E pula e solta Não, chacode ele Aí Boa Boa Agora sim O que que mudou? Agora vamos ir aqui Agora vamos ir aqui Boa demais Escala Agora escala É meio fino Nossa, muito difícil Consegui Não, pera Pera Sobe Nossa Que difícil Não, deixa eu encontrar o jeito fácil Consegui O que que eu faço agora? Pulo ali? Agora pulo ali Nossa, muito difícil Eu encontrei uma estratégia Em vez do lado Faz da frente Tipo assim, olha Eu consegui Então aqui É só ficar de frente Aí Hum, não Quase Deixa eu ver o jeito que você falou De frente Não Ai Escala aí Fica parado Vai Quer que eu levanto? Quer que eu subi mais? Eu vou subir mais pra você Não, não, não Quando eu chegar Faz assim Você fica em pé E eu subo a alavanca Vai Quando você subir Me fala Agora Consegue? Vai agora 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 Tá bem alto Ai, tá bom Ai, tá bom Vai, vai, vai Não cai, Marcos Por favor Tá muito alto Não cai Não cai Só pula Só pula 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 Isso, Marcos Agora você pendura Yes Yes Eu preciso subir, não? Ah, como eu vou ir ali? Só me fala se eu preciso subir Por isso, eu ia aqui Aham Hum Hum Que isso? O que eu preciso fazer, Marcos? Não, fica aí, fica aí Ok Se uma pessoa completar Aí depois significa que todo mundo completou Ah, ok Completou E onde é completar? Ah, entra aí? É Mas tem que quebrar o vidro Ah Não, pera aí E se eu usar a estratégia de escalar? Ah, é essa madeira É a que tá lá em cima, então Pera aí E se eu fazer a estratégia de escalar? Deu? Deu certo Mas com o corpo dá pra quebrar? Não Yes Boa Mas dá pra quebrar com o corpo? Uh, consegui Yes Yes Uh, conseguimos Boa demais Let's go Galera, se quiser uma série completa de Human for Flat, o jogo da massinha, escreve nos comentários agora Quero mais o jogo da massinha pra gente ficar sabendo Qual era o próximo nível? Lembra de se inscrever no canal e deixar um like neste vídeo Porque agora a gente vai ficando por aqui Que que é isso? Um beijo Um abraço E fui Fui E aí Bye E aí E aí Tchau.